Olá, pessoas! Tudo bom? Eu sou a Haru e eu tô aqui a convite do Prime Video pra reagir ao trailer da terceira temporada de The Boys, cara! Que é uma série incrível do Prime Video que, meu, eu já assisti quase tudo que tinha de The Boys, já li o quadrinho. Agora também o Diabolical, que foi muito louco. Só falta a terceira temporada mesmo. Cara, The Boys é muito especial porque é um conteúdo muito diferente de super-heróis que a gente tem. A terceira temporada estreia dia 3 de junho. Agora já tá pra estrear, por isso que a gente tem o trailer aqui. Ele acabou de sair, então bora reagir a esse trailer que tá super irado. Eu vou dizer mais uma vez, eu posso ser um super-herói, mas eu também sou um homem que se apaixonou pela mulher errada. Eu sou só um homem que se apaixonou pela mulher errada. Apaixonou pela mulher errada, mas... Pela mulher errada. Depois da crise vem a mudança. Eu passei no ano passado tanto tempo e me reconectando comigo mesmo. E eu tô ansioso pra que todo mundo conheça o meu verdadeiro eu. Gente, que medo! Olha a cara dele! ...com o Capitão Pátria. Ele deu um defeito. Ó, gente, parou aí! Vocês viram essa vaca, né? Eu vou ficar quieta. Ó, pra começar, Capitão Pátria falando que se apaixonou pela mulher errada. Falso! Que cara falso! O cara é de pau! Meu Deus, não tem um que presta nessa série. Mas, eu acho que o Capitão Pátria merece uma luz, assim. Merece uma menção honrosa. Se tem um cara que não presta, é esse. Ele tá completamente pirado. Totalmente pirado, com certeza. Bom, parece que nós temos outra bomba prestes a explodir aqui. Que é Vili Bruto com o composto V. Bruto! Oi, garoto! Só ouvi que tem andado ali... E o mais engraçado é o relacionamento... Pode parar. Sem beber. O relacionamento do Bruto com o filho do Capitão Pátria, né, meus queridos? Fazendo uma pequena comparação com a HQ, o filho do Capitão Pátria nem chega nessa idade. Mas, aqui a gente pode esperar o que for desse moleque. Isso é muito legal! Aqui é o Bruto recém com os poderes. Imagina, ele tá meio que se comportando em relação ao FBS-A. O Hughie tá com o superior dele. O povo adora superpoderes. Isso aqui vai ficar... Isso aqui vai ficar muito triste. Parou um pouquinho. Todo mundo ama o leitinho da mamãe, certo? Vocês vão ficar muito tristes. Toda vez que a gente vê o leitinho feliz, dá uma desgraçada no negócio. Eu espero que isso não aconteça. Mas é da boas, né? Temos aqui também o Black Noir. Gente, lembrando que no último teaser aparece um tweet dizendo que o Black Noir está vivo, está bem, está entre os sete e ele foi fazer o quê? Quem foi o último personagem que estava pedindo carona na estrada? Pois é, gente. A Cindy. Lembram da Cindy? Bom, eu acho que vai rolar uma coisa muito interessante aí com a Cindy ou a Silver Kincaid. Quem eu acho que ela realmente é? Que ela é a criadora dos G-Man, que talvez cheguem mais lá na frente. É uma teoria que eu acho que pode ser verdade. E eu acho que se a Cindy for mesmo, a Silver Kincaid vai rolar uma bagunça enorme no mundo de Dubois. Pode soltar a partinha do Black Noir aqui só para eu jogar a teoria, porque vai que vocês concordam comigo. Vai que a coisa acontece aqui. Pode colocar a hashtag Profeta Haruki ali. Quem sabe o negócio aconteça. Voltem aqui depois do dia 3 que eu quero saber. Mas o verdadeiro poder não é esse. É a habilidade de dobrar o mundo à sua vontade. Meu Deus! É vale tudo. Achei que dava para lutar do jeito certo, mas está tudo armado. Do jeito certo não existe em Dubois, gente. Mil amigos. Parou, parou, parou aí. Parou aí. Temos aqui, meus queridos, Vitória Newman, que está por trás da FBSA também. E a gente já sabe, foi revelado no final da segunda temporada, que ela que era a pessoa que explodia as cabeças misteriosamente. E a gente sabe que isso vai dar um... Vai dar um... É, pois é, meus queridos. Vitória Newman está lá fazendo toda a picaretagem por trás dos panos. Eu descobri uma coisa. Essa parte, essa parte, parou, parou, parou. Essa parte é muito louca, porque a gente vê quem? Rainha Maeve, não apenas traindo, né? Mas como também se vingando de Capitão Pátria. Ajudando os meninos com o quê? Com uma prancheta, com os dados do Soldier Boy. Então vejam vocês, a galera do Payback, que são... Eles são uma equipe de super-heróis anteriores ao Seven. O plano não só da Rainha Maeve, mas também dos garotos e da FBSA, talvez seja, né, trazer de volta esses super-heróis antigos, pra fazer com que eles detonem o Seven. E nisso, eles enfraquecem também o Capitão Pátria. Será que é uma boa estratégia? Trazer de volta o Soldier Boy? Nos quadrinhos ele era meio bundão. Mas eu imagino que com o Jensen Ackles, isso mude bastante. E olos do Capitão Pátria. O Soldier Boy! O Soldier Boy! Meu amigo! Choker. Uma dose faz você virar super por 24 horas. Parou aí. 24 horas, ou seja, esse composto V, ele é um pouquinho diferente do V que a gente conhece. Até a cor dele é diferente. Um é azul, o outro é verde. E, além disso, ele só dura 24 horas. Ou seja, esses poderes vão durar 24 horas pra que Billy Bruto consiga enfrentar, imagina-se, né, que é o Capitão Pátria. Só que, imagina-se também que esta porcaria é muito viciante. Então, vemos sensão e queda de Billy Bruto na mesma cena, que é a da Rainha Maeve, entregando pra ele aí esses frasquinhos de composto V, que eu imagino que todo mundo vai se lascar com isso. E o mais legal é que os poderes dele são parecidos com o Capitão Pátria. Deveria ter tanto poder. Ai, o laser nos olhos. Até que, enfim, eu nivelei a porra do jogo. Eu mostro as pessoas. Ó, parou aí, parou aí, parou aí. Esta, gente, é a Condessa Carmezim. A Condessa Carmezim. É outra história, meu querido. É outro rolê. Ela também fazia parte desses super-heróis um pouquinho mais antigos. E ela é absurdamente poderosa. E tem uma informação muito importante sobre a Condessa Carmezim. Porque os poderes da Condessa Carmezim tem muito a ver com, tipo assim, manipulação de alguns aspectos da realidade. O verdadeiro eu. A Rainha Maeve parou, gente. A Rainha Maeve com certeza morreu nessa temporada, cara. Ela tava lutando contra o Capitão Pátria, é isso? É isso? É isso? Se foi isso, gente, F. F no chat pra todo mundo, acabou. De novo, ó. Se eu acertei, hashtag Profeta Haru. Eu vejo vocês depois do dia 3. Todo mundo me ama, pô. Ele tem uma necessidade de desagradar todo mundo e ao mesmo tempo... Ó, parou, parou, parou. Vamos voltar lá. Tem uma cena que a Kimiko tá dançando em uma parada ali que realmente parece um musical. Não sei se é uma cena de um musical. Não sei se ela tá imaginando isso. Isso é um sonho? Uma ala de... Não sei, de um manicômio? O que será isso? A Kimiko tá dançando. É o francês ali? Pode ser o francês também. E tá todo mundo meio que no musical mesmo. Lembrando que a Condessa Carmezim é cantora de musical e manipula a realidade. Pode ter a ver? Pode ter a ver. Eu espero que tenha. Hashtag Profeta Haru pra vocês. Black Noir? Gente do céu! O Suato! Eu não acredito que o Matar o Suato! No outro teaser também tinha uma coisa muito interessante ali que é a presença de um personagem que eu acho que é o herói mais lixo de The Boys assim. O Suato, rapaziada, é um herói. Ele é um inseto. Ele fala zunindo. Ele é muito esquisito. É um dos heróis mais esquisitos que eu já vi. E agora aparece bem nitidamente ele correndo. Ele fala. Então, se ele tá falando aí que... Não significa que ele tá falando. O que já é um grande avanço. Já melhoramos muito. Adorei. Perfeito. Ó, tem mais uma coisa aqui que é muito importante de pontuar. Não sei se Profeta Haru entrará em ação de novo. Mas, parece que o A-Train voltou pro set. Inclusive, ele tá de uniforme novo. A princípio, parece que é a única coisa nova que tem. Eu espero que tenham mais algumas coisas interessantes aí nessa trama. Parece que o Profundo também voltou. Não sabemos se é verdade. Vamos esperar aí pra ver como que isso vai desenrolar. 3 de junho. Cacete. É o Soldier Boy. Ó, parou. A gente tem aqui o Soldier Boy. Todo mundo falando, caramba, é o Soldier Boy. No fundo, quem soltou ele parece mesmo ser o Billy Bruto. Ou seja, é um plano dos garotos e da FBSA pra soltar mesmo a galera que era do Payback. Esses heróis que foram substituídos pelo set. E que agora tem a oportunidade de se vingar e fazer uma baderna no mundo inteiro. E, infelizmente, matando muitas pessoas aí. Mas acho que vai ser uma vingança muito bem feita. Mas eles também não batem muito bem na cabeça. Na verdade, ninguém bate muito bem na cabeça em The Boys. E é uma coisa interessante, né? Porque eu acho que se fosse o mundo real e tivesse super-heróis mesmo, acho que ia ser uma coisa muito parecida com o que é em The Boys, de fato. O Soldier Boy não é brincadeira. Tem uma outra coisa aqui também que me deixa um pouco preocupada, porque eu gosto muito da Kimiko. Mas, se vocês prestarem atenção ali, o Soldier Boy solta um raio gigantesco pelo peito. E ele atinge a Kimiko em cheio. A gente sabe que um dos poderes da Kimiko é de se regenerar e de ela não pode morrer e tudo mais. Mas, tudo tem limites, né? Quem sabe ela consiga realmente se regenerar desse raio laser na boca, no corpo, em tudo. Ou não, né? Às vezes, pode ser o fim de uma personagem muito querida aí. Assim como eu imagino também que seja o fim da Rainha Maeve. Assim que o Capitão Pátria descobrir que quem soltou o Soldier Boy foram os garotos mesmo. Eu imagino que acabou a Rainha Maeve. Com a hashtag, então, Profeta Haru. Coloca aqui. Cara, isso aqui foi absurdo. Então, se você curtiu, coloca aqui embaixo. Se você acha que eu tô certa sobre essas teorias, se você acha que a Rainha Maeve vai viver ou vai morrer nessa temporada, eu tô meio tremendo aqui. Tanto pela Rainha Maeve, tanto pela Kimiko, que tomou um raio na boca. A gente não sabe como vai ser também a personalidade, tanto do Soldier Boy, tanto da Condessa Carmezim, que a gente não sabe o quão loucos eles são. E eles têm muito poder. Assim como o Billy Bruto, que por mais que a gente goste dele, maluco. Ó, antes que eu me esqueça aqui, só pra gente encerrar. Onde será que está Tempesta? Tempesta morreu? Filho do Capitão Pátria detonou ela mesmo? Morreu? Ah, eu espero que tenha morrido. Mas não morreu, não. Seu vaso ruim, não quebra. Desgraçado, cara. Muito bem, meu povo. Não esquece, é claro, de compartilhar esse vídeo e essas teorias também com todas as pessoas que você conhece, que gostam de The Boys, que ainda não conhecem também. Chama a galera aqui pro canal do Prime Video, se inscreve, dá like aqui e ativa o sininho pra não perder nada sobre The Boys e também sobre os outros lançamentos do Prime Video. É nóis, então. Beijinho da Haru e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri